Música Estamos aqui com Marlete Calheiros, ela que é diretora da escola da Uzija Maria. Qual é a proposta que a escola está vindo para essa Vila Junina? A proposta é de sempre incentivar, de mostrar o São João de São Luís da educação. Estamos na Vila da Educação muito feliz e a gente tem que mostrar o nosso trabalho na escola da Uzija cada vez melhor. E são quantas crianças envolvidas aqui para a Vila? A gente tem na escola um alunado de 367 alunos, hoje estão se apresentando, eu acho que uns 20 alunos só, que a gente veio fazer as nossas apresentações da escola. E quais são as apresentações que ela pode contribuir aqui com a Vila? Com certeza, a gente contribuiu com a dança da peneira e com a dança do mamolejo. E a tarde a gente tem mais uma apresentação da nossa quadrilha, outra apresentação também muito boa. Você vê a participação efetiva aqui da população com esse evento realizado pela educação? Muito bom, incentivo maravilhoso que o nosso secretário está dando, nosso secretário que está bombando esse ano e continua nessa gestão muito boa, com o apoio da prefeita Fernanda. O trabalho desenvolvido por Cícero Alberto, ele não se restringe às escolas, né? Ele leva a escola para a população. Com certeza, é esse o objetivo também do secretário, de levar a escola para a população. Feliz com a participação dos seus alunos aqui? Muito feliz, muito maravilhosa, nós estamos adorando, muito feliz. A desenvoltura deles lhe surpreendeu ou você já estava esperando esse comportamento por parte dessas crianças? A gente até aqui já estava esperando, porque o nosso secretário é assim, faz tudo bombando, então é tudo muito bom. Falamos com Malete Calheiros, ela que participa aqui da Secretaria da Educação com esse evento que o Cícero Alberto está realizando. É Amigos do Norte, é Folha do Norte, é Visão de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto